Ô, Liminha, compra smoke, compra smoke. Mas o que é você? Vamos fazer um negocinho bem jogado, vamos fazer bem jogado? Tá. Ó, então, eu só vou passar o pistol. Vamos dominar o meio falso. Tá. Vai, vai... Campanário, na calma. Liminha, deixa, deixa esse smoke... É... Aqui, pra mim, ó, deixa esse smoke aqui. No MFA, tá, deixa eu. Aqui, ó, aqui, 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 aqui. Quando vocês dominar o campanário, aí vocês me avisam. Tá, eu tô parado bem um pouco. Tá, ó, a gente vai entrar campanário pro bombe, tá? Vou deixar a Bang aqui também, ó. O Milding. Ó, vou começar, hein. Campanário pro bombe, tá? Peguei um cemitério. Pera, segura, segura, segura. Vai lá. Um no bombe. Calma, segura, segura. Um bombe. Aí, só entrar. Vai ser morto. Vai ser 3A, eu acho. Vai ter um bombe, eu acho, galera. Tem bombe, tem bombe. Um HS. Tem areia. Boa, eu sei. É o do Betarco. É com aula, viu, rapaziada? É com aula, viu? Viajei. Isso aqui é com aula, aí. Pode pedir alguma coisa. Viajei, tá de... É, tá aí, velho. É isso aí. Agora é com vocês, rapaziada. IGL de pistas, dói. Ué, já é alguma coisa, né, velho? Já é alguma coisa, velho. Tá aí. Bela tática, Gal. Obrigado. Matei o meu. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ué. Nossa, rush e meio. Ai, que sorte, Nele. Mais um meio e um MF. Ai, como eu queria. MF, MF, último. Ai. Ah, é meu, é meu. Ai, ai. Muito igual, Jorna, que eu faço minha... Minha tática aqui, se eu sempre mais digo... Olha lá. Minha, compra um smoke pra mim. Vou fazer mais uma, pode ser? Beleza. Mais uma? Deixa eu pensar aqui, ó. Tem cinquenta segundos, deixa eu pensar aqui qual vai ser, velho. O pós-de-se-jele é isso, né? Tem que ter rolau um tático toda vez, velho. É, então, velho. Nossa, mas olha lá. O que é que você não tá com a faca do meta, mano? Olha pro lado aí, ó. Olha o Michel, ó. Faca colorida. Aí você olha pro Gal. Faca colorida. Entendeu? Só eu tô fora, né, velho? Tá explicado. O erro do cara é ser pobre, então, Ronda? Não, não, não. Ele não investiu, pô. Que isso? Trat grão, aí é foda. Ó, Ronda, eu vi que você gosta de B ali. Você segura a banana. Você viu, Láucos, não precisa disso, não. É, Michel, Láucos e Liminha. Não, você tá mostrando, cara. Vamos campanário de novo. Aí vai sair dois campanários, né? O Láucos e Liminha campanário, Michel, tapete. Só que agora é pra areia. Agora não é pro bombe. Agora é pra areia. Uma molotovzinha B antes, que é o Gal. Pode? Pode, 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 pode. Liminha, você me dropa esse smoke lá no caminho de rato, pode ser? Tá. Milde. Vamos lá, calma. É armado deles, hein? É armado deles. Liminha? Vai de dentro, né? Beleza. Armado deles. Aí, Liminha, pode dropar aí o Milde. Aí, vai dominando lá onde eu falei. Campanário. Não vamos demorar muito, Liminha. Vai lá pro campanário, Liminha. Ó, vamos dominar o campanário. Vocês avisam. De novo, hein? Dois saindo pelo campanário. Tigrão atrasado pelo tapete. Beleza. Só prepara. Vamos varando o tapete. Ó, vou começar, hein? Tão esmocado aqui o tapete. Ó, ó. Três, dois, um. Vamos. Beleza. Tá perto, tá perto. Tá perto, tá perto. Beleza. Areia, pra areia, pra areia. Domina areia. Moloto V. Aí, direito, direito. É no drill aí, né? Boa. Beleza. Vai no bomba, hein? Eita, errei, errei, errei. Entra no bomba, Lox. Um, um, um Librali, biblioteca. Librali. É bom, né? Areia, dois, um. Coupa aberta. É bom. Mas Smoke caiu... Toma. Chucha. Tá com a vira de óleo. Rapaziada. Não. Eu tô de boa. O Liminha gosta. É, né? Tá certo. O Michel, ele gosta de ganhar, né, mano? Isso que é foda. Aí, hein? Pistol, primeira armada. Agora é com vocês, sério. O que mais você tem que fazer, né, Gal? É, então. O que mais, mano? Vou dominar a banana. Vamos lá, fala, então. Eu vou pagar porra. Eu vou pagar porra. Eu já vou smocar a caixão. Smoca a base, ô Honda. Vou smocar, vou smocar. Smoquei base. Ah, eu vou entrar aqui, hein. Base um dia. Vou mirar só se ele come. Nossa, ele travou mesmo, o que se pá. Ó, rodou outro... Ah, outro B aqui. Só tem um A. Pé, 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 pé. Nossa, que canalha. Tá no pé. Dois bases. Provar Smokes? Nada a ver. É, tem que beber. Vou deixar pro CT. Eu rodei aqui, hein. Semitário, semitário. Cachão. Cachão morto. Cachão morto. Morreu. Beleza. Mais um base. Desmontei, hein, Michel. Então já caí caixão, tá? Vou tirar a cara. Desumile, minha. Saber que ele é me foder, só. Tá aí, base é meu. Entei. Tá aqui comigo. Mentir a presença. Um caixão, outra perdida. E voltamos. E voltamos. Perdão, senhoras e senhores. Moisés, velho. Nossa. E voltamos. Welcome, welcome. Nossa. Aí. Está tudo certo. E aí, senhoras e senhores. Dá uma casinha ali, minha. Está cópia na mão aí. Aqui, ó. Moisés chegou aí, Gal? É, então. De leve. Pode ser, loqueira. Arigato. Perdi muita coisa? Nada, nada. É, no round. Só o Michel falando assim. Está parado no meio. Parabéns pelo frag. Só o Honda criticando minha faca aí, mas... Não, não. Não tem zerado, velho. Tem zerado. Que loucura, velho. Mocou o meio já. Ai, está tudo perto aqui. Eu tenho um em 47 para bangar ele. Banga, banga, banga. Banguei. Árvore morta. Precisa ganhar carro. Colado, colado na direita. Colado no muro. Não tem outra. Baga muro, baga muro. Calma, estou chegando. Três, dois, um joguei. Fallen. Caminhamos, caminhamos, Liminha? Ih, está miado também para ficar. Voltei frio. Quer dropar bomba, Liminha? Dá um negócio aqui. É, começa a barulhar meio aqui para você, Michel. Vou descobrir o setup em meio e você sai, tá? Quero mais smoke e vão dar. Nada a meio, eu vou estar por bomba, acho. Vamos jogar xux. Vem comigo, loqueira. Me trada, tá? Pode mola já, quando eu conseguir. Puxou. Olha aí, areia, areia. Pegou a info toda lá na beira. Avanço a banana lá. HS miado, dez de vida. Embaixo de você. Ação de baixo. Valeu, valeu. Dez de vida, areia. Valeu, loqueira. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu. Acho que eu dei 50 nele, aham. A minha tela é para ser o mais. Tá foda esse match kill aqui, tô lagado. Como é que eu comando? Match kill mode, sim. O que é isso? O inglês também é das ruas. Aí, ó. Aí você bota dois. Nossa, deixa eu botar menos um aqui. O que isso faz? Usa todos os threads do seu processador. Do seu placa, de tudo. Como assim? É. Ih, o Gal foi de base. Não, nessa daí aí, de usar tudo, o meu PC já foi de base. Eu voltei com menos um. É, então. Esse match kill aí, velho. Usa até demais. Usa até demais. O PC reiniciou. Nunca tinha reiniciado jogando CS. Já voltei com menos um. Smokou meio. Eu tenho 40. Tem a bank pra redominar, hein? Eu vou deixar smoke aí e pede. Consegue smoke aí e pede? Consigo. Smoke aí e nip. Vamos lá. Alguém quer redominar a banana, hein? Vou deixar esse smoke aí, Lauk. Você dá pra mim? Hum, já foi. Dropei. Eu tenho bank pra redominar a banana. Maré a dois. Meio. Baixo deles, meio. Um close. É, um parco horrível. Na biblioteca. Aqui eu fui, aqui eu fui lá. Ele abriu, ele abriu. Fiz barulho, né? Eu ouvi banana, eu acho. Relaxou, relaxou. Calmou, calmou. Oh, liminha. Eu tô com vocês, se der errado, tá? Vai indo lá que eu tô muito. Hum, tem no arco. No arco da B. Tem Xuxa. Nossa. Puxou B, Michel. Tendo com você aqui. Aí. Nossa. É seu? Todo drama. Todo drama. Aí, ele não erra. Valeu. Não alimenta o cara, tá ligado, mano? Não alimenta o cara. O liminha. Olha só. A gente tá fazendo um split B. O liminha tá no MF mirando costas. Liminha, você não é esse jogador, hein? É, liminha. Você é o cara que tá ali entrando o Xuxa pra morrer e eu te beitar, pô. Sacou? Aí, você fica alimentando o cara. Que é uma água, liminha. Ah, entendi. Essa pergunta não existe, pô. Entendi. A pergunta é essa, pô. Molhei aqui. Passou um Xuxa. Tem bug muro? Tenho, tenho. Três segundos. Já. Dois, três. Bug muro. Bum. Tem no Fallen. Tá na esquerda, tá na esquerda. Ah, é Fallen. Mais um, hein? Tem um Campa. Tem no Fallen lá. Os mocou meio. Em cima do carro, hein? Tem tapete. Mano, eu vi que o cara tava... Meu Deus. Tá maluco, Edinho? É dois B, são dois B. Vai ter chegado na LIMP agora. Tem NIP, 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 NIP. Vamos aqui, eu iria dois, tá. Pode ser dois agora. Porra, não bastou ter um cara ali que tinha outro... Tá com a mira, bicho, ó? Eu saio pulando tapete aqui. Flash aí, flash aí. Não, não, eu saio pulando, você aí, você me trader, tá? Fazer o Hooks. Peraí, vou passar. Tá pronto? Tá bom. Peraí. Parei, adiante. Parei, GDW. Amor. Comeu banana, tem NIP Xuxa agora. Tô olhando meio. Xuxa alto, acho. Valeu. Esse cara aí não sai da areia, mano. Eu tenho o forçado perfeito aqui. Quer fazer igual que isso? Eu quero. Eu vou jogar Diggly. Quer fazer igual que isso? Cara, essa banana deles tá... Pode ser. Ah, eu vou travar a banana aqui. Ah. Vou dropear a bomba. Ah, eu vou meio aqui, então, dominar meio rápido. Beleza. Vag! Vamos concentrar, pegar nossa primeira kill aí, né? Banana é NIP, o carro é BESA, mas o banana é NIP. Um Fallen. Espera aí, minha. Espera, espera, espera. Um Fallen de AWP ainda. Fala aqui comigo, Lima. Não, não, não. Esmoca nós, esmoca nós. Esmoca nós. Tá, molotovar. Xuxa, Lima. A gente traz não, né? Um Fallen e um cimento. Banga aqui, louqueira? Hã? Banga aqui? Pronto. Pra trás? Aham, pra atacar. Do outro lado tem. Moquei aí o NIP. Dois, dois V ainda. Dois V, dois V, dois V, dois V ainda. Ó, ele foi... Vai pra areia dois, esse cara que tava no NIP. Lox, pega a bomba aí. Não, precisa não, Lox. Precisa não, Lox. Vai, sai, sai. Mãos, mãos, mãos. Tá lá. Areia dois, mirando tapete. O outro, é... Areia. Subiu, subiu. Nossa. Olha ali. Cara, drop uma K-Hero aí. Eu ia comer o NIP, tá ligado? Se a smoke aí ficou muito... Pega uma K-Hero aí. Eu posso dropar uma K. Não, vamos fazer eco com uma K-Hero. Tá. Faz assim, eu vou molotovar uma banana. E depois a gente volta meio no lock. Aí só cola comigo aqui. Tem dois AW, é isso? Sim. Molou meio, pode estar lançando meio. Deixa eu botar por trás aqui. AWP é banana, tá? Ó, faz uma... Ó, tem um banho comigo. Ó, meio ali, Liminha. Cacita. Meio de AWP também, velho. Um varando no tapete lá de trás. Eu vou lá, eu vou lá. Uau, 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 uau. Smocou o Kampa. Smocou o meio agora. Alp e meio. Espera, espera, smocas. Acho que é só um AW nessa banana aí, hein. Então, atirando tiro na smoke meio e falso, velho. Coloca vocês. Fala meio com ele aqui, Lox. E eu passo pra onde? Tem um tapete. Tem um tapete. Comigo, comigo, comigo. Comigo, comigo, comigo. Peguei Nip. Tapete, esse era o tapete. Tá lá no arco. Quarto do Nip. Tem um tapete aqui. Fiz o plant, passei pro... Tem um tapete, é um lugar aqui. Dois bases, mais um base. Mais um base de AWP. Era o tapete esse, era o tapete. Sim, sim, sim. Pode ir, Campa. Tô mirando, tá? Campa, calma. Que round bem jogado. Jogando demais. Caralho, Loqueira. A confiança que o Michelão passou aí foi boa, velho. Valeu, Michelão. Boa. Vamos. Lindo drop de mim é ganho esse round. Eu posso dropar aqui também, viu, velho. Eu quero uma. Tá saindo uma agora pra você. Aqui, ó. Valeu, Loqueira. Se eu preferir aqui, tanto faz. Vou dominar a banana rápida aqui. Segura banho? Aham, muro. É, sim. Peraí, vamos rolar primeiro. Bunga? Duas HE. Bunga, apaguei. Xuxa da água. Te apaguei. Mais um, mais um colado muro. Xuxa da água. Come, Honda, come. Vamos flechar, flechar fora. Uma. Segunda. Duas. Flechei. Close muro, matou certo. Colado muro. Tô bem zoado. Tô bem zoado, vou smoke a base. Vou me entrar, vou me entrar, vou me entrar. KW, Tigão? Quero, quero, quero. Vou me smokear mais aí. Espera aí, espera aí. Espera agora, espera agora. Espera, espera, espera. A gente faz outro tempo já já. Opa, calma. Vou smokear mais uma base então. Eu smokei, tá? Tá smokeado. Você smokeu as duas já? Já. Tá, tava ali na beira da smoke, velho. Saiu da smoke. Calma, Lox. Hoje tá doido. Voltamos, cara, voltamos, fora de ritmo. O jogo tá bom pra gente. Nossa, o apco tá aqui colado. Vou ter que correr por boa. Onde era o atalho da W? A doida da W? Não sei. Ai, isso. Ele tava no escuro, eu fiz molotov pra tirar ele de lá, velho. Valeu, valeu. A banca foi boa, gente. Eu tô do AK ali, mano. É, então, ensinando pro chat, deu tudo errado, velho. Acho que o título zicou. Mas, cara, é isso, velho. Agora, a gente tá na situação proposital. Por quê? Porque esse aqui é você, rapaziada. Ah, calma. Mas, pô, toda hora eu tô 0 barra 8, 0 barra alguma coisa. O que que eu faço? Agora, na calma, rapaziada. Eu vou ensinar pra vocês, ó. Langa, muro aqui, lá? Agora você vai começar. Calma, 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 calma. Tá morto. Nossa. Tá, no mei... Ah, o p... Peguei dois B, meia, minha. Tendo com você, Ronda. Tendo com você. Pode ver, aham. Não precisa de mock a base, tá? Ué. Eu tô cravado de up. Ah, tá. Passar por um anda aí. O p... 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 Tá bom, garante as costas só? Garanto. Vou tentar passar pro 3D aí, tá? Aí, era o cara que tava meio esse daí. São dois B, são dois B, tá? Tá cruzada com você aqui, Ronda, do 3D. Tô indo com você, sem nada a costas. Com base, eu vou me smocar pra te baitar. Não é, eu não vou não. Pode ser basada esquerdola. Tá recarregando. Nossa. É uma situação esquisita aqui agora, Lime. É, eu não vou dar cara, vou jogar tudo. Pra cima deles, hein, ó. Vou então. Aí. Ó, eram dois B, eram dois B. Já fizemos a nossa, velho. Vamos atrás desse esmeliante aí. Boa. Tava o A. Excelente suporte ali, viu, Lox? Dois. Nossa. Tava o A, tava o A. E dá cá... Ih, drope up, drope up. Serve? Eu vou, eu vou, pode ser. Olha... Desguardaram a W, né? Sobrevivemos, sobrevivemos. Só faz meu Molotope, a banana e sai, Ronda, vai. Sobrevivemos, mexe. Já é. Vou formar aí depois, tá? Aí, ó. Não tem nada a meio. Tô mirando o Xuxa pra você. Vou dominar o Nip já. Bandei Nip. Lançado o tapete. Bandei o Nip. Tô com você. Tapete. Dois de vida. Dois de vida. Dois de vida. Ai. Dois, 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 dois. Ele voltou. Ele voltou a areja. Nossa. Um P só. Um tapete. Um arco. Tem como pegar a bomba e voltar, Lox? Nossa, que tragédia, velho. Tragédia, sim. Tragédia. Não, o espada é complicado, velho. Tomei um tiro no pé, velho. Matei o meu. Dois de três. Beleza. E deixei outro zoado ainda, viu? Ó, 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 ó. Olha. Olha esse cantinho aqui pra mim? Sim. O smoke é bom. Eu vou molotovar até 3D. Vou fechar pra cima e secou mais smoke, tá? Tá. Um, dois, e... Fechei. Vamos acabar as agora. Olha tudo, olha tudo. Tá aqui. Tá no caixão. Morto, morto, morto. Valeu. Valeu. Nossa, que lindo, ele, mouse. Ponteiras, aqui eu não se pede desculpas. Tá tudo certo, velho. Dropa uma... Ih. Vou jogar de jaggle aqui, velho. Vou depinar a banana aqui. Ele tomou uma otavia ainda, mano. Eu vou dominar a banana aqui. Eu tenho o bang aqui de trás, Ronda. Eu vou... Eu tenho o bang aqui, Ronda. Alguém é 47. Ah, tá. Vou posicionar pra bangar o do muro aí também. Ai. Nice. Fala em morto. Vai ter um cimento aqui, ó. Você tá de colete, Ronda? Tô, aham. Pega a K, pega a K. Tem uma K no MF, galera. Fica meio, louqueira. Boca no meio, tem uma K. Fica na base. Vou lá pegar, peraí. Não precisa, relax. Peraí, eu vou pegar a K do Micheal. Aconteceu. Tô indo pra B. Um Xuxa, dois de vida. Alpi aqui. Fácil. Eu sei smocar. Vou abrir um... A gente tá piscina. Oh, vou smocar a bomba e vamo comer ele na... Vamo comer o AWP base. Vamo, vamo. Vou smocar a bomba. Esmoquei a bomba. Espera estourar o voo. Base, base, base. Bangar outro pro bomb. Boa. Base, base, morta. Vai ter mais um B, Spaw, viu? Eu tô gravado o B. Vou furar seu smoke aqui. Ai, BTT. Vai no ponto dela. Foi pro... Pro... Ponte. Valeu, valeu, valeu. Ai, ai, ai. Na moral, velho. Vamo fazer uma explosão 4 pro tapete aí, velho. Beleza. Bora, quer que eu tá aqui bombando ou todo mundo? Só. Dá um tab? Cara, vai complicado, rapaziada. Demorou. Tá complicado. Eu dropo mais van pra você. Mas sabe pra ser bem claro, né? Eu tô com um, né? Tu tem duas flash? Sim, tem. A gente teve que... Três agrair banana. Vai ser dois A só. Preparar já já já. Meio show, meio show. Meio morreu. Acelerar, acelerar. Bora, pera, 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 pera. Tem um aqui só no máximo. Vou fechar agora. Vou fechar agora. Preste. Deixei uma. Deixei tapete. Doce. Panaria. Tô cego, tô cego. Tô muito cego. Mais um banana só. Panaria. É, rapaziada. Panaria aí, não tá? Ninguém manda não. Meu Deus. Meu Deus. Tá aqui uma loucura. Loucura. Uma loucura. Bombe, bombe, não? Ah, dá. Me tem bombe no último lado. É você. É seu, Alex. Dá pra você, C4. O Gustavo está no Brasil? Tá no... Ai. Meu Deus. Valeu, valeu. Não achei que ele apareceu. Que loucura. Que loucura. Eu jogo no Sobrae. Cara, o cara matou o Michel. Coloca esse lugar e eu plantei. Não, tipo, eu pulei. Eu fiz o suporte, pulei tapete pro bombe. O cara tá lá na areia e não me matou ainda, mano. Ele não tá de brincadeira. Eu nem fui ajudar que eu pensei. Cara, é agora, hein? Vai terminar esse jogo positivo, mano. Eu vou, eu vou. Confia, confia. Eu confio em você. É A, B, tá? Nada P. É meio, 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 meio. Vou deixar você ir, mano. Deixa a vinga. Deixa a vinga. Venta pra mim, Lau. Recola. Cê colar, cê colar, cê colar. Dois e meio. Passou pro chute. É, pro nip. Passou. Três nip, três nip, três nip. Boa, liminha. Tem mais. Um bomb já. Um nip parado. Nip parado, um nip parado, um liminha. Você pega ele de lado, Spah. Um arco e um nip. Um arco e um nip? Isso, isso. Aham. Passou pra B. Passou arco, Ar. Base, um. Tô girando pra B, ali, mano. Cara, aqui, esse cara é armadinho. Esses caras tão bem zoados, velho. Acelera, Lima. Acelera. Precisa acelerar. Espera, Gal. Banana até o momento clear. É, nada que você ter. A do árvore ou na sua direita do 3D, Lima. Cina clear. Nada 3D. Um caixão. 3D, 3D não. Tripla. Tripla. Valeu, valeu. Nossa. Tripla é duro, velho. Equinho adulto? Equinho. Um equinho. Um equinho. Bugou a comunicação, velho. A situação é dura. Olha. Olha. Vamos, vamos, chop, chop. Mas é isso, velho. Agora não dá pra correr, velho. É isso aqui. Nada B de novo. Um B. Lá atrás, né, da caverna. Vou ficar te baitando aqui, Lima. Tá. Bangou. Dois aqui. Meio é meu. Recuai. Recuamos. Tô indo pro A, tá? Eles viram dois aqui. Eu vou decou. Pode entrar no meio. O NIP é meu. Um NIP peguei. Tem mais NIP. Um tapete. Um tapete e um NIP. Nossa. Eu preciso de um pause. Tem um miado, um miado. Vem do bomba e foi a área. Tem cemitério também. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Se você é 728, tá difícil. Pauza aí, Pedro. Nossa, eu não aguento mais 128. Tem que ser o Subtick. Cadê o Subtick, velho? Subtick é um lixo. Subtick é 32. Tem estudos dizendo que Subtick é pior que o 64, velho. Mas é, mano. Tá um feeling muito escroto, velho. É tudo placebo isso aí, velho. Tem que mirar na cabeça, tirar. Tá vendo aí, Limi? O cara tá falando aí. É. Mas é que pra você, né, Ronda? Pra mim. Mas nem pra mim, Limi. Nem pra mim. Pra mim que eu sou bom. Tipo, de 10 kills, uma vai ser por causa do tique. Mas é essa uma que eu morro, entendeu? Aí, tilta. É, eu dependo muito da constância. Entendi. Vamos querer, Lox? Vamos. Vamos querer, Limi? Vamos, 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 vamos embora. Vamos embora. Ronda, vamos fazer aquele finalzinho da nossa banana que a gente pegou o jeito. Sim. Mas é o seguinte, Limi, tem que estar alegre. Lembra? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Então, bora. Não tem como perder. Eu só fiz molotov. Fiz errado, mas vamos embora. Eu também. Eu só tenho uma flash. Eu pago pra você no caixão. Bora, ó. Vamos lá. Eu vou dar a volta, tá? Eu não sei se a bang é onde que cai. Eu vou ver ela recuada. Eu não vou entregar, não. Tá bom. Tapete, vários. Eu renovo a smoke, tá? Ah, já, já. Relaxa, relaxa. Vem cá, Limi. Vem aqui. Bang a antena aqui pra mim, ó. Vai ter uma antena ali, se ele mira no meio da antena, sobe no caixão e bang. Smoke, smoke, smoke a milhão. Smoke, smoke a milhão. Ué, cadê essa bang? Tá em cima do caixão, isso. Bang, no meio da antena. Qual a antena? Essa aqui? Essa ali, ó. Puta que pariu, Limi. Um campo, anti-life. Puta que pariu, Limi. Tem dois B aqui, mano. Vem cá agora, vem cá agora. Cara, recarregou aqui, hein. É, um carro só. Limi, pelo amor de Cristo, velho. Boa. Mais um B, Limos. É seu, Liminha. Dois B. O cara atacando coisa meio ainda, viu, Lox? É, não entrou ninguém, não entrou ninguém, não entrou ninguém. Parou B, parou B. Tá. Marotei no bomb aqui, não entrou ninguém, galera. Um cara bem zoado, viu, galera. Fica só marotado aqui no bomb. Cheguei um Nip. Tem mais um zoado ainda. Cuidado na sua agora, Lima. Eu tô escondido. Eu vou tentar pegar o clique. Tem meio. Meio. Meio com a C4. Não tem mais tempo de C3. Pegando bom, Lox. Bô, cara. É, é muito de 4. Bora, pô. Vamos. O A-call também. Essa que você pegou, é, Nip aí, que foi que... Que fez a diferença. Vamos lá de novo. Dropa uma aqui, Lima. Quer uma K, Michel? Não, não. Você prefere? Pode ir, pode ir. Me dá uma cut, então, Lox. Você prefere uma K? Não, pode. Joga de AK ou C. Aí, ó. Essa mira toda aí. Não, mas eu matei de M4. Não tem lógica isso. Não, não. Matei de M4, mate de AK, cara. Alô, Gal, tá na escuta? Eu acho que o Gal foi... Ligar pro Moisés, meu. Ué, como inatividade? Ué. Retrai, você tem... Ah, ligatinho. Caralho, Gal, os caras tão tirando todas as kills, velho. É brincadeira, cara. O negócio tá complicado. Bora, Gal, você vai terminar esse jogo positivo ainda. Beleza. Beleza, fé. Ó, fica Gal e Lauks pro Xuxa aí junto pra ajudar os moleque barulho. Perdemos, de novo, perdemos aqui o que a gente tinha, rapaziada. Voltamos pro zero. Pera, vou colocar meio aí. Eu faço a primeira. Nossa, voltamos pro zero. Dropa a sua Spoke aqui pra nós, Lauks. Eu faço ela daqui da base. Gal, tem um cara caindo pro tapete lá todo round, velho. Gal, dropei no Graal. Dropa a Spoke na base, Gal. Valeu. Vou molar tronco, tá? Beleza. Tô chegando aí já já. Ok mesmo. Só molotovar o muro só ali, mano. Tá. Opa. Grenade out. A gente veio no último round. Ganhamos lá. Incendiary out. Grenade. Bom, I'm here. Peraí, todos mesmo. Todos mesmo meado, tomara o HE. Então, Xuxa, dois. Tenta a feite. Tô com nip. Mais um, mais um Xuxa, Xuxa. Vem, Xuxa, com o meio que me chave. Calma lá, calma lá. Bomb dentro do bomb. Calma lá. Plantando, pode ser fake. Que eu tô no Xuxa até o final. Tchau, virou-me aí um pouco aí da onda. Preso no bomb, tá? Não passou pra areia. Pra esquerda. Bebeleza. Vamos fazer a W tapete. A W tapete vai estar quente de AW. Nossa. Caramba. É essa. Boa. Eu compro a minha. Eu dropo a K aí que eu não... Não dropo a minha. Manda a K aí. Aí. Cadê a W? Cadê a W? Beleza. Olha, eu vou ajudar os caras de novo. Olha, ali minha. Hum. Faz a Molotov, muro. Rondinha, vamos fazer duas HE banana aqui. Bora, onde? Passa pulando, Laos? Reta, reta mesmo. Que eu falo. Beleza. Um meio. Nada, nada. Nada de cara, nada de cara. Pulou, pulou um meio, pulou um meio. A banana é nossa. Rápida deles aqui. Pode rodar, eu rodo. Beleza. Acelerou, acelerou. Um meio morto. Peguei o que pulou meio. Mais um caverninho. Não foi pra B, foi pro meio. Dois pro meio. Um correu banana agora, Laos. Capete tem. Tomou. Era um meio e um banana. Tomei banana. Era o do meio agora. Pai chegou. Pai voltou. Respira. Bora. Tamo aí, velho. Tamo aí. Falei que a aula ia começar, rapaziada. Dropa um pra mim. Michel. Obrigado. Eu tava fazendo cosplay de chat, velho. Fazer a molotov e muro aqui de novo. Você tem a HE? Chegou. Quer fazer a HE do tronco, Lima? Sou reta. Bora. Faz reta, faz reta. Faz reta, faz reta. Nada, Laos. Temer o falso. Não veio o B. Você apagou um B. Um meio. Vou pro outro B. Um B só causando. Lá atrás, hein. Pode ser entrada no meio? Banga pra mim? Não, climinha. Fica aí, ó. Você tem que virar e esperar flash explodir e você pica. Banga, banga, banga. Banguei. Vira. Bum. Fica. Tomou, ó, guys. Tem agora longa aqui? Tenho, tenho. Vai. Um, dois, três. Banguei. Bum. Nada, nada, nada. Capete, peguei. Pode voltar, pode voltar. Demorou. Ó, deixa eu ver sebo pra você ali, minha. Reload meio e falso. Smokei o tapete. Ah, e Tavares, Tavares, Tavares preso. Correu, deu uma corridinha de leve aí, homem. Campanário, campanário de miado. Campanário de meia? Desbocou lá. B é a minha aqui. C4A. Peguei. Boa gol. Mais um. Era o Tavares. É, ele vai tá chegando meio. Meia, meia, meia. Safe B é a minha aqui. Todo mundo bom. Começando a puxar a banana agora. Boa. Beleza, senhores. Valeu, valeu, valeu. Bora, bora. Presente. Vambora, vambora. Informação de parte ali, inimiga. Tá, vale. É. Entrei molinga nele. Eu falei, velho. Eu falei. Faz a molotov muro aí, ô, Honda. Faz a ganha comigo. Tá. Vou molar muro e botar cimento. Vai trocar? Tá. Faltava peça, né? Smoke é primeiro, tá? Mais smoke longa. Nada, nada, nada. Pode rodar. Meu, 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 meu. Vai cair. Beleza. Entrou? Tudo pro Nip. Tudo pro Nip. Tudo pro Nip. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Xuxa. Mais dois. Dois Xuxa. Bomb e tapete. Dois Xuxa e um tapete. Nossa, fiz o que deu, rapaziada. Defende cemitério. Tá tendo a dar primeiro ano aqui, hein? Um dentro do bombe. Nada, chute. Acalmou, acalmou. Ronda, você flasharia quando coisa pedir? Não chegando. Lembra disso que o Jô tirou duas kills, nossa. Tá lá ainda, na esquerdinha, fechado. Vou flashar pra ele. Em cima do cemitério, viu, Tigrão? É a sua esquerda aí. Não é dentro do cemitério ali, não. Areia de AWP. Não, cemitério. Não, cemitério. Você mata, Ronda, esse cemitério. Nossa, vai cravado. A gente tá atrás desse, a gente tem que gastar as bobas tudo no meio, pros caras não estourarem, pô. Eles cortaram as smoke, velho. A gente ainda pôr o que a gente ainda usou. Não, eu vou de M4. Dropa pro Laukx alguém, velho? Pode ser, eu dropo uma Famas. Já foi, já foi. Eu uso a Famas. Não, 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 não. Troca aqui, troca aqui. Não, 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 não. Vai, vai você. Não, 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 não. Eu uso, eu uso. Eu uso. Não, me dá a Famas. Traz a Famas aqui pra mim. De jeito nenhum. Não, eu vou de Famas. Eu vou de Famas. Tô cego, tô cego. Tô cego. Corrego mesmo, não. 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 Banana correndo, um, Limas. Tá, eu girei. Eu girei. Só, um só. Tira. Eu girei. Piscina com 10. Um só, um só. Ué, o Maizena matou. Dois, dois agora. Dois agora. Pode ter tripla? Pode, pode ter tudo. Pode ter tudo. Liminha, vou fazer a flecha aqui pra tu. Come, come, Liminha, come. Pézinho, pézinho, Sombra. Deu piscina, deu piscina. Pilar morreu. Calma, 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 calma o Gal, calma o Gal. Ah, é tripla. É tripla e banana. É tripla e banana. Vi os dois. Perdão. Ai... Tá de novo pra renovar a base, velho. Valeu. Valeu. Eu sabia que tá uma brincadeira ali minha. Pô, primeiro round que a gente não tem granada. Os caras fizeram roxizão. É cozinha. Eu vou dar uma M4-herói aqui, velho. Quer suporte em algum lugar? Ah, tá de boa. Fiz uma degla aqui, Liminha. Uma calpicina. Pô, voltou ao modo padrão. Matamos dois. Já chegamos aqui, ó. Ganha tempo máximo. Já chegamos nos caras aqui, ó. Nada aqui. Nada aqui. Meio pau. Dois banana. Tão atrás do carro ainda. Tão atrás do carro ainda. Smocar o chute. Só sai do PC por alguns segundos, tá ligado? Vai cair banana. A caminhada. Chegou umas decoração aqui pra casa. Quem sabe, sabe. Bangou uma B. Dele, mas... Um só. Tá aqui um. Um bem morto. Que isso? Molou escuro. Tapete tem. Tem outro banana. Meio 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 meio. Abriu. Mais campanário. Dois. Três. metros. Três metros. Xuxa. Dois. Dois Xuxa. Unip. Faltou uma bala. Faltou uma bala. Faltou uma bala. Faltou uma bala. Será meus dois? O cara pegou a arma e foi embora. Eu vi ele pegando. Faltou mais umas seis balas de Eagle, velho. A bomba foi plantada. Onde está o seu coach? Nip. Naniuba. Cara, eu cheguei, velho. Cheguei. Tô chegando. Valeu. 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 Valeu, valeu. Bora, bora. Vamos embora. É agora, velho. Bora. Aceita famas por M4? Sim. Agora eu tenho todos aqui. Ele é minha. Fiz todas as granadas aqui também. Vamos lá. Eu também, eu também. Bora. Vai, vai. Fazer o aqui. Vai, vai. Eu vou molar curta. Sabe smokar longa? É... Joga com vocês dois. Xuxa, Lawks e... Mola curta você. Mola curta você. Eu faço tudo. Eu faço tudo. Eu guardo suas bombas. Tá, tá, tá. Vou jogar mais HE. Beleza. Ó, vem. Aqui, Lawks. Sim. Tô, um de vida. Ó, vou smokar me. Já vou ajudar lá. Ele queimou muito a mole. Quer ficar tapete, Lawks? Morreu com um de vida. Tem nada aqui, ó. Passou smoke. Passou smoke. Entrou bem. Ó, ele louco. Acalmou, acalmou. Beleza, 3x3. Matei o meu. 3x3. Ainda tem uma smoke pra banana ou pra bomba. Ninguém tem kit, tá? Tá. Vou smokar a banana. Ele tá aqui na boca. Pegou na liuba. Boa. Piscina clear. Batata clear. Me mataram. Caraca. Não, valeu, valeu, valeu. Minha. Vamos ter que jogar recuado. Aqui, a gente vai ter que largar o osso. Ecozinho pro 15. É, fazer um semi, né? Caramba, mano. O que tá acontecendo, mano? Tá muito difícil de jogar acesso ultimamente, velho. Vamos fazer ali no muro, Ronda, esse round aqui, que a gente fica recuado, acho. Beleza. Consego, Limas. Vou picar atrás da mole que eles erraram. Um B, Liminha. Errou a HE. Mais um rodinha. Valorizei, tá? Valorizei, tá? Valorizei. Um tapete. Vantagem, vantagem. Vantagem, vantagem. Segurou, segurou. Voltamos, liminha. Voltamos, volta mal. É, sai correndo. Marotando bomb. Quer pé, quer pé, base? Lauks. Volta, Xuxa. Volta, Xuxa. Lauks, Wix, treffando no meio. Isso, dai, 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 dai. Papete 1. De trás, de trás. Que laça, boa. Fica só de treffando no meio agora, Lauks. Beleza, vou pro caixão agora, tá? Tá, smoke eu CT. O Liminha tá muito bem aqui, véi. Beleza. Não vi nada, nanana. Tô streifando aqui, Limas. Ligerinho, nossa. Ligerinho, nossa. Ligerinho. Tato, tatu. Nem tatu agora. Banana. Outro smoke. Três, os três, Liminha. É seu. Ah! Nossa. Tá cheatado, véi. Nossa. Tem round, tem round, tem round. É uma HE, véi. Banana 1. Tá comigo. De out. Tornade up. Os dois, os dois banana. Um tá carro ainda. Um triplo. Dois bananas na tripla. Nossa, dez de vida na tripla. Estável. Valeu. Caralho, eles te limparam, né, Liminha? Caralho, eles chegaram no pre-fire ali. Mano, é agora, velho. É agora, é agora. O CS moderno tem que saber lidar no 15 a 11 para os caras. Vambora. Vambora. Move it, move it. Tá fora agora. Ficar no Falling aqui de AW. Demorou. Moleia curta. Se der espaço, eu vou... Errei a mole. Cuidado. Ficar em segundo salhado. Tem e meio. Boa. Vou smocar, tá? Um carro. Um carro só. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tem bug? Vai lá. Não vou descer daqui não. Ele pode estar na esquerda já, tá? Um carro ainda, gás. Matei um B, caí. Outro B morreu. Mais um B aqui, Liminha. B? Valoriza, valoriza. Tá aí? Mais um na B, um na B. Um só B. Passou piscina, eu acho. Parece que tá gravado base. Passou piscina. 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 Cara, tá na caverna ainda. Caverna tá tudo. Foi pro meio, tá? Foi pro meio. Correndo meio. ADM. Correu meio. Meio pra A. Meio. Boa. Vambora, mais um mês. Preciso de uma M4 sim, alguém tem? E o drop. Já foi, já foi. O Liminha precisa de uma também. Eu não tenho drop. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. O Liminha. É drama. Nossa. Vou ficar com o Mi Smoke, tá? Pô, aqui já, já desbaratinamo, né? Consegui drop off, Flore? Aqui já... Não, eu tenho aqui, é só se você quiser... Não, não. Vou deixar, se parece, você botar essa álbum pra jogo na B aqui, viu? Eles tão meio abrindo o muro na mira, tá? Tem minha Tau, aí? Ah. Deve tá comendo, né? Cara, não vou ruxar não, velho. Tem que... Ficar vivo, velho. Já lastrei o primeiro tempo. Fiquei away, vários rounds. Já aqui é o momento que você não precisa ser herói, tá ligado? Você só não pode ser o vilão, velho. Agora... Bora. Ó, se liga, se liga. Ronda. Faz a... Você pegou a arma, Lima. Molotov a muro, Lima. Ó, vocês meio aí. Se ouviu o Fuzoe, Molotov a meio. Trava os caras, tá ligado? Faz uma gaia comigo aqui, Ronda. Reta. Molo e faça... Molo você então, Liminha. Faça a gaia. Não precisa de mole, não. É só mole do Liminha a muro, só. Tá. Ele confundiu os Liminha, velho. Um, dois, três. Um, dois, três. Fiz mais uma quilomba pra vocês. Vou molar no tronco, Lima. Ninguém em tronco, né? Eita. Vou, vou... Só limpar a tava. Aí, banho. Vou chegar rasgando. Ó, vai chegar. Gira, gira, gira. Gira pra lá, gira. Gira pra lá, gira. Mais um, mais um xuxa. Fechei. Tá me comendo. Comeu aí. Beleza. Mais xuxa. Mais um tapete. Mais um tapete também. Outra vez xuxa. Peguei tapete e bomba. Dá no NIP, galera. Dá no NIP. É o posse. É aqui. Xuxa. Beleza, senhores. Mal, Gal. Cheguei um pouquinho atrasado ali. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. O que eu posso fazer? Quer AK? Aqui, ó. Não faz. Pode ser. M4. Você prefere M4? Não faz. Não, não, não. Vai, vai, vai. Cacete. Vambora, velho. Pode ser. A mesma mole aí, Liminha. A curtinha, né? É, aham. Passar por aí sempre é pedir pra morrer. Ó, muita, muita correria aqui. MF? Deixei smoke ct, tá? É, meu. Relaxa. Tem uma smoke ct, Ronda, se quiser. Acabei de dominar B aqui. Smoke. Smoke. Caridado. Dá de explosão pro tapete, vocês dois. Peguei tapete. Ele adora, ele adora. Ah, eu gosto. Boa. É isso, hein? É isso, hein? É isso, hein? Vamos, é isso. Dropa o flash na base aí que isso acontecesse moderno também, entendeu? Tá, ó. Vamos fazer o bagulho banana lá de novo. Bora. Ah, o Liminha lastrou aqui, velho. Aí, nossa. Bora, bora. Vamo lá, vamo lá a curtinha, né? Só fazer algo isso aí. Beleza. Pessoal. Vamo ali a recuada, Ronda, que eu tô com isso aqui. Vamo lá, vamo lá. Vamo aqui, Largos. Deixa eu aqui, Largos. Gira lá no gal. Nossa, o cara tomou uma ganha na boca. Cuidado, tô sem a cara, tá Largos. Tá. Bom, que meme foi essa? A gente pode ter sido deles também, que a meme já foi o Festão. Foi strefar na nana, né, querido? Olha a smoke! Smoke! Que discurso então. Beleza. Se tem smoke você apaga qualquer coisa? Nem inteiro o meu, nem inteiro o meu. Um minuto eu travo a B aqui, bastante tempo. Tô no campanário. Queimou? Smocou uma B, devolvi a smoke. Não furou. Matou uma H aqui no tapete, tá? Matou uma H no peito aqui. Tem nada o tapete. Foca B, foca B. Aham. Tá desmocado aqui ainda. Deploying flashbang. Tô da base, tá lindo. 20 segundos, que a gente vai smoke. Smocou uma B. Smocou uma B. Vou girar. Cuidado fake. Entrando uma B. Eu tenho um flash pra vocês, B. Vou flechar em frente da tripla Lima. Flechei. Ah, tem um meio ainda. Plantando. Tem um meio ainda, Gal. Peguei. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Que pecado. Não, não. Valeu, valeu, velho. Valeu, valeu. Valeu, velho. 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 Vai ter o jogo agora que eu vou transmitir logo. Nossa. Bom jogo. Valeu, valeu. Boa live. Boa stream. Eu jogo. Eu jogo. Eu jogo. Eu vou. Eu vou mais um meta. Eu vou mais um meta. Tinha pedido uma vaga aqui. Não sei se vocês conhecem. Nawayzão. Bora. Bora. Que drama, rapaz. Drama. Drama. Deixa eu ver se ele já tá em um aqui. Bora, bora aqui. Cara, e vou falar. Nossa, tá onde a 10 live? Se isso aqui, ó. Se isso aqui não foi honesto. Eu não sei o que é honesto, né? Do 0 barra 15. Lá é. 20 barra 21. Tá ruim? Eu te pergunto. Tá ruim? Eu não sei. Eu te pergunto. Tá ruim? Não tá ruim? Alan soca? Tá ruim? Não tá ruim? Tá péssimo? Olha... Car...